Fala meu amigo eletricista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje eu já garanto a você que está merecendo demais o seu like. Por quê? O vídeo de hoje é baseado no comentário de um de nossos inscritos aqui do canal. E ele diz o seguinte, embaixador, como você previamente definiu o tamanho do quadro a ser utilizado? Já tive a oportunidade de montar um painel com inversor de frequência e ficou com uma estética muito ruim, justamente por não considerar o tamanho do quadro. Forte abraço! E então nós trouxemos várias simulações, você vai acompanhar durante o vídeo, que nós vamos fazer várias simulações com vários tipos de quadros aqui e você vai aprender a dimensionar cada um deles, beleza? Mas antes de eu te ensinar isso, já dá aquela moral para a gente, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, chama os teus amigos para conhecer e aprender como dimensionar corretamente um quadro de comando. Ah, aproveita também, confere se a sua inscrição está feita aqui no canal, ativa o sininho das notificações e sem sombra de dúvida, deixa o teu like, porque agora a gente vai rodar a vinheta e vamos colocar a mão na massa, como sempre. Vamos lá! Bom, galera, agora aqui na nossa bancada nós vamos fazer então a simulação, né, de como a gente vai dimensionar um quadro de comando para uma partida, beleza? De antemão eu já oriento vocês que essa simulação que nós vamos fazer aqui é aquele quadro típico de partida direta para duas bombas de recalque, né, quando a gente tem uma bomba principal, uma reserva e temos aquele contatorzinho que eu costumo chamar contator de memória que fica fazendo a alternância entre a bomba 1 e a bomba 2, né, que a gente já mostrou isso aqui no canal. Então o kit básico de montagem para esse quadro é justamente esse aqui que está sobre a nossa bancada, onde a gente tem um disjuntor geral, o disjuntor da bomba 1, o disjuntor da bomba 2 e os três monopolares que alimentam o relé falta de fase, como eu sempre mostro aqui a vocês. Abaixo temos os dois conjuntos de contator e relé, temos também o contatorzinho auxiliar e logo abaixo eu tenho o borne. Qual o primeiro passo a ser feito? O primeiro passo, caso você não tenha o quadro, é o quê? Comprar primeiramente o material. E dentro do que eu fiz agora aqui, se você listou o material, sabe o material da chapa do seu quadro? Então em primeiro lugar você compra somente o material depois de dimensionar que você compra o quadro. E como que a gente faz isso? Para fazer isso você vai precisar dimensionar aqui a canaleta, lógico, já ensinamos isso aqui no canal, de como você vai dimensionar a canaleta. Para esse quadro a gente sempre usa a canaleta 30x50, aquela canaleta básica 30x50. Beleza, então é essa canaleta que nós vamos usar. Eu posso aqui trazer esse relé falta de fase para essa linha de baixo, não tem nenhum problema. Aqui nessa parte de cima eu posso colocar um pente tipo barramento, ele já me ocupa menos espaço e não preciso colocar canaleta aqui em cima. Por quê? Porque eu tenho um disjuntor geral aqui, tem um pente tipo barramento e esse pente vai alimentar todos os outros disjuntores, então eu não vou ter fiação percorrendo por aqui. Então eu posso zerar essa bateria de disjuntores aqui no final da chapa. Não tem nenhum problema, contanto que eu deixo só o espaço aqui de colocar o pente tipo barramento. Daqui para baixo eu começo o dimensionamento do meu quadro, onde eu vou precisar necessariamente deixar um espaço, como eu também sempre ensino aqui no canal, um espaço que você possa pegar, pelo menos o condutor que está chegando aqui no disjuntor geral, nos disjuntores parciais. Essa medida aqui é necessária, vou até medir aqui para vocês verem. Geralmente a gente deixa aqui em torno de 3 centímetros ou 30 milímetros entre a canaleta e o disjuntor. Agora, observação, depende também da bitola do disjuntor, certo? Se você for ter um disjuntor, um condutor muito grosso aqui, aí você precisa deixar um pouco mais de espaço. Mas, considerando com a partida de um quadro simples aqui, com duas pequenas bombas, essa distância aqui está perfeita. Já entre a canaleta e o contator, também deixamos uma distância razoável também de 3 centímetros. Então, o que é que falta agora? Tenho que considerar também essa mesma medida aqui embaixo. Eu tenho que... já serve de orientação também para vocês, abro um parênteses aqui, porque se você tem nessa bateria de componentes aqui, o componente maior é o conjunto de contator e relé, então a canaleta tem que ser dimensionada por aqui. Vamos lá. Se eu deixar também 3 centímetros aqui, também é uma distância aqui bem razoável. Vou deixar a mesma distância aqui nos bornes. Deixando essa distância aqui, galera, já deixei 3 centímetros também. Perfeito. Feito isso aqui, agora o que é que eu tenho que fazer? Posso até tirar a canaleta daqui, que ela não venha ao caso agora. O que é que eu vou fazer? Eu já tenho os espaços pré-definidos aqui. Eu vou medir. Então, já que eu vou considerar o final da chapa aqui nos disjuntores, que eu não vou ter canaleta aqui em cima, por não ter fiação, eu vou considerar aqui, ó, uma chapa, se vocês observarem aqui, está dando em torno de 50 centímetros aqui até o final da chapa. Estou deixando, vamos imaginar que aqui seja o fundo do quadro, ó. Imaginar o fundo do quadro. Também é necessário deixar um espaço em que você possa pegar a fiação que chega aqui para você dar acabamento no fechamento do quadro. Então, estou tendo aqui uma distância de 50 centímetros até provavelmente o que seria o fundo do quadro. Lógico que eu ainda tenho aqui a distância do pente tipo barramento, que vai dar aí uns 52 centímetros, é o tamanho da minha chapa. Então, vamos lá. Feito esse, pego essa distância aqui da altura, né, que é o comprimento aqui da chapa, melhor dizendo, vou pegar também a largura. De largura está bem tranquilo, né, eu, considerando que eu vou ter também canaleta nas laterais, ok, eu vou ter canaleta aqui nas laterais, vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma média de, vai dar uns 35 centímetros, 34 centímetros de fora a fora da canaleta. Então, basicamente eu tenho o que aqui? Eu preciso para montar esse quadro de uma chapa que ela tenha 50, no mínimo 52 de comprimento, por 35 de largura. Então, qual o quadro eu vou dimensionar para essa minha necessidade aqui? O quadro que vai se encaixar aqui vai ser um 60-50, ok? 60-50 ou 60-40, já que aqui a gente tem, vai dar uns 35, a gente vai dimensionar um quadro para cá, 60-50, né, ou 60-40, melhor dizendo, 60-40. Nós não temos esse quadro em PVC, né, aquele termoplástico. Esse quadro aqui, necessariamente vai ter que ser um quadro metálico, ok? Onde a gente vai ter um quadro que, obrigatoriamente, vai ter que ter uma chapa de 52 centímetros por 35 centímetros. Já deixo como dica para vocês, as chapas dos quadros metálicos, elas tendem a ser 5 centímetros a menos do que a medida deles. Se eu tenho um quadro que ele tenha uma medida de 60, né, de comprimento, então a chapa dele provavelmente vai dar 55, a chapa interna. O quadro, de fora a fora, a parte externa do quadro, ele vai dar 60, mas só a chapa, o chassi de montagem, tende a dar em torno de 5 centímetros a menos, que é justamente o que a gente precisa. Então, 60-40, 60 eu já vi que dá, porque vai dar 55 de chapa, e 40, por eu precisar de quase 35 centímetros aqui, o quadro é 40 de largura, então vai ter uma chapa de 35, vai casar perfeitamente. Então, para essa necessidade aqui, nós já conseguimos definir o quadro, que será um quadro 60-40 e 20 de profundidade, que é um detalhe importante também. Bem, nós vamos ter quadros no mercado com 15, né, os mais conhecidos são os que têm 15 de profundidade, 20 ou 25 de profundidade. Essas são as profundidades mais conhecidas que a gente encontra no mercado. Então, o meu quadro, ele pode ser um 60-40-20, ok? Outro detalhe é da porta do painel. Na porta, vocês sabem que nós colocamos sinaleiros, colocamos chaves comutadoras, colocamos botão tipo de pulso, de liga e desliga. Então, você tem que considerar também, se você tiver algum componente que tenha uma altura um pouco relevante, você tem que ter cuidado na hora da furação, para quando a porta fechar, não topar em cima desse componente. Embora que você corra no trilho aqui, mas nem sempre a gente tem essa flexibilidade de você, o componente, descer entre um contator e outro, por exemplo, ou cair em uma distância, onde o pegue na lateral de um contator alto como esse aqui. Mas, esse quadro que nós acabamos de dimensionar, ele está perfeito. Nós vamos dar outro exemplo agora, de um quadro com inversor de frequência, que vai ficar um pouco mais alto, e vocês vão ver também mais alguns detalhes muito importantes na montagem. Vamos lá. Bom, galera, como vocês viram, definimos então aquela partida, aquele pequeno quadro para uma partida de duas bombas tipo recalque. Agora, eu vou orientar vocês como fazer o dimensionamento de um quadro que envolve um pouco mais de automação, que tenha componentes mais altos. Isso vai te ajudar muito, que também era a dúvida do nosso amigo Eduardo, beleza? Então, vamos aproximar mais. Eu vou passar algumas dicas aqui bacanas para vocês. Vamos lá. Chega junto aí. Então, é o seguinte, pessoal. Vamos seguir a mesma metodologia que fizemos com o primeiro quadro. Lembrando que, nesse caso aqui, eu estou imaginando, né? Eu estou na situação, talvez a situação que você esteja, de não ter noção do tamanho do quadro. Então, eu estou me baseando nessa situação, em que você tem o material, ou está para comprar o material, mas não tem ainda a noção do tamanho do quadro que você vai usar. Então, eu estou trabalhando nessa hipótese, beleza? Em primeiro lugar, dispus aqui os materiais, né? Tivemos aqui uma bateria de disjuntores, trifascos, monofascos. Nessa segunda bateria aqui, nesse segundo nível aqui, temos uma fonte, né? Uma fonte de corrente contínua. Temos um pequeno CLP, né? Um CLPzinho compacto. E os relés acopladores que são colocados na saída do nosso CLP. Está aqui nesse segundo plano. No nosso terceiro plano, nós temos aqui um inversor de frequência, o CFW700. Vamos ter também uma SSW07. É uma Soft Start. E, por último aqui, vamos ter um inversor de frequência, um CFW500. Beleza? Logo aqui abaixo, temos os bornes que nós vamos usar nessa montagem. Vamos lá. No segundo passo, já que eu terminei de posicionar os materiais aqui, eu vou então pegar a canaleta que eu já dimensionei, né? Se você tem dúvidas sobre o dimensionamento da canaleta, nós temos um vídeo aqui no canal que te ensina a dimensionar a canaleta. A canaleta que nós vamos usar, que foi dimensionada para esse quadro, é a 4060. Sempre o primeiro número sem a base, né? 4060. Ah, a minha canaleta é 4060. Então, eu já sei que é 40 de base e 60 de altura. Foi a canaleta que nós dimensionamos para essa montagem aqui. Então, vamos lá. Dimensionado a canaleta, a fonte aqui são fios pequenos, os condutores são fininhos. Aqui a parte de entradas digitais e analógicas do CLP, também bem tranquila. Também essa parte dos relés, que serão os acionamentos de inversor de frequência, soft starter, também uma afiação bem fina. Então, a minha preocupação é mais com a altura da fonte, beleza? Mas aqui eu já vi que é suficiente, eu posso criar um rabichozinho aqui pela lateral e vir para a saída da minha fonte aqui. No segundo plano, né? Segundo plano, eu tenho aqui a alimentação da fonte, também uma alimentação fininha, né? Corrente alternada, não vou ter problema. As saídas digitais do CLP também não vão me causar problema, essa canaleta comporta perfeitamente e a distância está mais que suficiente. Também a alimentação dos relés acopladores, né? Os relés de interface, estão aqui também, tem espaço de sobra. E por que está ficando espaço de sobra? Devido à largura da minha fonte, beleza? Eu até posso, veja bem, eu até posso colocar ela entre os inversores, não tem problema. Mas na minha opinião, esteticamente, não fica legal. Você pode até deixar nos comentários também aí, qual a sua opinião? Se você deixaria a fonte aqui, ou você colocaria ela entre os inversores aí, já que eles têm mais altura e tal, beleza? Mas feito isso, minha canaleta está posicionada aqui. Detalhe importante, esse inversor não tem nenhuma alimentação, nem saída por cima. Já a Soft Start tem, mas eu já tenho distância aqui suficiente para eu alimentar a minha software, beleza? Então, aqui está ok. Nessa parte de baixo, agora aqui do meu quadro, o que é que acontece? Eu tenho a saída do inversor, que já dá tranquilamente para eu trabalhar aqui, com a saída do inversor, ela sai logo aqui, né? Tem essa parte de baixo aqui, que são a parte de potência, a parte de comando sai logo aqui em cima. Então, é bem tranquilo essa saída para cá, com essa distância que nós pré-determinamos. A Soft também tem bastante espaço, e a entrada e saída desse inversor aqui, também é tudo por cima, né? Essa parte, aliás, por baixo. Tem aqui a parte de potência, a parte de comando, entradas e saídas digitais, analógicas, tudo aqui. Então, a distância que ficou aqui está tranquilo. Então, o dimensionamento da distância dessas duas canaletas ficou por conta da largura desse inversor. Saída para borne está ok, está bem suficiente aqui, bem generoso. Feito isso, galera, eu tenho o dimensionamento do meu quadro. Então, eu já posso procurar, ah, embaixador, eu não sei qual quadro usar, eu só tenho as medidas. Então, vai no catálogo de um fabricante e procura um quadro, lógico. A não ser que você mande fazer um quadro, tem metalúrgicas que fazem quadros por encomenda. Então, você pode mandar confeccionar perfeitamente, só que sai mais caro, né? Então, vamos recorrer aos quadros que já são com tamanhos padrões. E vamos lá, vamos conferir. Eu vou mostrar aqui para vocês. Nós tivemos aqui, em média, vamos considerar aqui o fundo do quadro, 90, 92 centímetros aqui, o comprimento do meu quadro. Em torno de 92 centímetros aqui. De largura, vocês observam que essa parte aqui é a mais larga que eu tenho, né? É mais larga do que o nível aqui dos disjuntores, do que do CLP. Então, é a parte mais larga. Eu preciso considerar espaço entre os drives. Beleza? Eles precisam dissipar calor, então, precisa haver espaço entre eles. Então, eu vou pela largura, a maior largura que eu tenho. Vou girar o treino aí para o lado de vocês. Então, eu vou ter, considerando a canaleta, vamos ter aí em torno de 55 centímetros aí, considerando a canaleta, né? Vamos usar a mesma canaleta aqui na lateral, né? Vou colocar um pedaço aí, outro aqui. E eu tenho, então, vou girar mais uma vez para aí, em torno de 55 centímetros de fora a fora, canaleta. Feito isso, galera, eu consegui dimensionar o tamanho do meu quadro, beleza? Como assim, embaixador? Já consegui. Por quê? Eu sei que padronizado, em catalogado, na verdade, existe um quadro com as seguintes medidas. 1 por 60 por 35, ou 1.000 por 600 por 350. Por que 350, embaixador? Vou mostrar a vocês aqui, ó. Eu tenho um componente aqui, que é o meu inversor de frequência, o CFW 700. Ele já tem aqui para a face dele, aqui, ele tem em torno de 230 milímetros, ou 23 centímetros. E isso é um problema. Por quê? Porque, além dessa altura aqui, eu tenho que considerar também a chapa do quadro, né? Ela deve ter, em média, de uns 2 centímetros aí. Ela deve ter, em média, de uns 2 centímetros, para poder chegar ao fundo do drive. Então, essa medida aqui, que eu estou tendo de 230 milímetros, ou 23 centímetros, vem justamente para 25. quando, de fato, o inversor estiver na chapa do quadro, beleza? Então, ele tende a subir, vai dar mais de 23, vai dar em torno de 25. Sem contar que, eu vou ter aqui, eu vou ter o acréscimo aqui de sinaleiros, né? Quando a porta fechar, já aconteceu o caso, eu digo com experiência própria, de quando a porta fechar, coincidir em cima de um drive, coincidir em cima de uma fonte, que está alta. Então, tem que ter muita atenção com relação a esse dimensionamento, principalmente do fechamento da porta. A porta desse painel aqui, obrigatoriamente, tem que ter uma grelha de ventilação para os drives. Nas laterais desse quadro, obrigatoriamente, tem que ter grelhas de ventilação. E, em algum ponto, talvez nas laterais, ou a parte de cima, tem um exaustor para fazer a exaustão desse quadro aqui, beleza? Bom, galera, vocês viram, então, que não é bicho de sete cabeças. Não é assim, lógico, a gente precisa seguir essas orientações de quando não tiver o quadro, não tiver noção nenhuma de qual o quadro usar, já compra primeiramente os materiais, compra os dispositivos internos do quadro, que vai compor o chassi de montagem do quadro, localiza eles de uma forma lógica que você vai querer arrumar o quadro, e daí você pega essas medidas de largura, comprimento e profundidade, muito importante, profundidade, eu acabei de mostrar para vocês com relação à profundidade, por causa dos componentes que já vão estar na porta, não coincidirem em cima de algum componente, algum drive, principalmente, beleza? Então, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai estar te ajudando, beleza? Então, galera, já convido você também, já que vocês viram essas dicas, convido você a conhecer o nosso curso de comandos elétricos, também de inversor de frequência Soft Start, e também temos o nosso curso de CLP. logo aqui abaixo vai aparecer um quadradinho, você clica nele e será direcionado para o nosso site e você vai conhecer todos os nossos cursos na área de automação industrial e de comandos elétricos, beleza? Na lateral, vou deixar mais vídeos sobre comandos elétricos, tudo assim, mão na massa. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Valeu! Tchau! Tchau!